Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Renata de matemática e vou trabalhar com vocês hoje uma aula sobre trigonometria. Então nós vamos ver, identificar quais são os elementos de um círculo trigonométrico e também fazer a transformação das unidades de medidas de ângulos. Então vamos primeiro pensar um pouquinho. Você sabe o que é uma circunferência trigonométrica? Já parou para pensar o que seria uma circunferência trigonométrica? Quais seriam as unidades utilizadas para medir ângulos? Por exemplo, a gente vai medir a nossa altura, nós usamos o metro, vamos medir uma distância de uma cidade para outra, usamos o quilômetro e vamos então pensar um pouquinho a respeito das unidades utilizadas para medidas de ângulos. Também então vamos ver em quais situações que nós usamos esse conceito de ângulo. Então continuando, vamos verificar aqui, vocês estão pensando aí o que seria a trigonometria, por que uma circunferência trigonométrica. Então nós vamos identificar aí nessa circunferência trigonométrica alguns elementos. Então a trigonometria é a parte da matemática que vai relacionar as medidas de ângulos com as medidas dos lados de um triângulo. Então ela é utilizada em outras áreas de estudo, não só na matemática, mas também na física, na química, na biologia, geografia e assim por diante. Então são várias áreas em que nós encontramos a trigonometria. A circunferência trigonométrica tem uma particularidade, aliás, duas particularidades, por isso ela é a circunferência trigonométrica. Nela nós vamos encontrar essas relações também de ângulos com lados de triângulo e ela tem em específico o raio unitário, ou seja, a distância do centro até qualquer ponto da circunferência é uma unidade. E também o centro coincide com a origem de um plano cartesiano, ou seja, x vale zero e y também vale zero. Então é exatamente a origem da circunferência coincidindo com a origem do plano cartesiano. Então aqui nós temos que toda a circunferência tem 360 graus. Opa, vamos ficar atentos a essa palavra graus. Vejam, é uma das unidades utilizadas para medir ângulos. Então graus é uma unidade para medida de ângulo, neste caso a circunferência tem 360 graus em toda a sua volta. No sentido anti-horário, ou seja, ao contrário do relógio, o sinal dos ângulos são positivos. No sentido horário nós teremos aí o sinal que é negativo, marcando ângulos negativos. A nossa circunferência é dividida em quatro quadrantes, em quatro partes, assim como o plano cartesiano. Então aqui no primeiro quadrante nós temos os ângulos que vão de 0 a 90 graus. No segundo quadrante os ângulos que vão de 90 a 180. No terceiro quadrante nós temos os ângulos que vão de 180 graus a 270 graus. E por fim, no quarto quadrante os ângulos que vão de 270 a 360 graus. Então nós temos nas unidades de medida, como eu já tinha comentado com vocês, o grau. Então a volta inteira da nossa circunferência tem 360 graus e também pode ser medido em radianos. Então quando você for olhar a medida de um ângulo, ela pode aparecer tanto em graus como em radianos. Se nós olharmos a nossa circunferência, então como eu já tinha comentado antes, 360 graus. Em radianos, essa medida significa 2π. Nós usamos o π quando vamos falar de radianos. Então se a volta inteira tem 2π, metade da volta tem π. 90 graus equivale a π sobre 2 e o ângulo de 270 graus equivale a 3π sobre 2. Então aqui nós vamos ver como que fazemos a transformação dessas unidades de medidas. Se você recebe um ângulo que está em graus e tem que escrever em radianos, como que a gente faz? E vice-versa. Então, para transformar os ângulos de grau para radianos, nós usamos uma regra de 3 simples. Com a informação que nós tiramos do slide anterior. 180 graus equivale a π radianos. O ângulo qualquer que eu queira em graus vai ser o x radianos. Então regra de 3 simples, multiplicamos lá cruzado e conseguimos transformar o ângulo que está sendo dado em graus para radianos. Agora, se eu quiser transformar de radianos para graus, é mais simples ainda. No lugar do π, a gente substitui por 180, porque é essa igualdade que nós temos como verdadeira, né? De que 180 graus equivale a π radianos. Então agora, eu vou deixar para vocês uma atividade para que vocês transformem esses ângulos que estão aqui na tabela, que estão em branco, eles estão sendo dados em graus e vocês vão transformar em radianos. Como? Fazendo aquela regrinha de 3 do slide anterior, tá? Então aqui eu já completei para vocês a tabela com os valores que estão já no nosso círculo trigonométrico que estavam lá, estavam indicados para vocês nos slides anteriores. Então agora vocês calculam e completam a tabelinha. A gente volta daqui um tempinho, bem rapidinho, para verificar se você acertou. E aí 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 Vamos lá então pessoal, vamos verificar se vocês calcularam de forma correta Essa transformação de unidade de medida de ângulo Então Primeiro Eu transformei o ângulo de 30 graus em radianos Deixei toda a resolução aqui para vocês Vocês podem verificar sempre que precisar, tá? Então ó A informação que a gente tem Que a gente conhece É de que 180 graus equivale a pi radianos O que que eu quero? Eu quero escrever o 30 graus em radianos É x radianos, eu não sei quanto é Então multiplicando aqui cruzado 180 graus vezes x radianos É igual a 30 graus vezes pi radianos Vamos isolar o x Então o 180 vai dividir Fazendo a simplificação Fiz a simplificação Dividi os dois por 10 Depois dividi os dois por 3 Então 30 graus é igual a pi sobre 6 radianos Notem que quando você escreve o ângulo em radianos Aparece ali o pi Mas pode acontecer também de não aparecer A gente vai ver isso mais pra frente Fique tranquilo Então Transformei o 30 graus Fiz o mesmo procedimento para o ângulo de 45 graus Vejam que eu substituí o 45 no lugar do 30 E aí isolando o x Fiz 45 sobre 180 também Uma simplificação Dividi os dois por 45 Então 45 graus equivale a pi sobre 4 radianos Fiz o mesmo cálculo para o ângulo de 60 graus Então o ângulo de 60 graus 180 X radianos igual a 60 pi radianos Então aqui o meu ângulo de 60 graus Vai ser pi sobre 3 radianos Esses ângulos são ângulos notáveis São aqueles ângulos que a gente mais usa na trigonometria Podemos transformar todos eles Mas a princípio eu proponho que a gente faça aqueles que são notáveis Então aqui o 270 graus ele já tinha lá na nossa Eu deixei já pra vocês na circunferência Mas aqui também quis colocar o cálculo para que você possa verificar em casa Então o 270 graus vai equivaler a 3 pi sobre 2 radianos E aí completando na nossa tabela Verifica lá em casa Veja com atenção Fez no caderno Acertou Não acertou Refaz Refaz porque agora a gente vai passar para o próximo exercício Então bora lá Então temos aqui um exercício Que é de uma universidade Um teste de vestibular lá do Ceará Então o dispositivo de segurança de um cofre Tem o formato da figura abaixo Já vai aparecer pra vocês Onde as 12 letras A, B, C, assim por diante Até a letra L Estão igualmente espaçadas O ângulo central entre as duas letras vizinhas É o mesmo E a posição inicial da seta Quando o cofre se encontra fechado É a indicada Então tá aqui pra vocês A continuação do texto Mas fiquem tranquilos que a imagem já vai aparecer Então pra abrir esse cofre São necessárias três operações Que é o segredo do cofre Então você vai girar o disco menor Onde tá a seta ali gravada De acordo com as seguintes instruções A partir da posição indicada Então primeiro Primeiro movimento Girar três Desculpa Girar dois pi sobre três radianos No sentido anti-horário Lembre-se que o anti-horário É o contrário do relógio Girar três pi sobre dois radianos No sentido horário E por fim Pra abrir o cofre Girar 135 graus No sentido anti-horário Notem Que aqui vocês tem ângulos Tanto em radianos Como em graus Então Tá aqui a nossa figura Tá a posição inicial No cofre É com a seta virada Pra letra A E aí Você vai então afirmar Corretamente Que o cofre será aberto Quando a seta estiver Letra A No ponto médio entre L e A Letra B Na posição B Letra C Na posição K Letra D Em algum ponto Entre J e K E por fim Letra E Na posição H Então Vejam Que vocês vão fazer Esse movimento Tá Eu vou deixar Eu vou deixar pra vocês A figura Vai ficar pra vocês Poderem movimentar Aí a setinha de vocês E também Os ângulos Que vocês vão movimentar Tanto no sentido horário Como no sentido anti-horário Então Prestem atenção aqui Eu deixei aqui uma dica De que toda a circunferência Tem 360 graus Como nós temos 12 letras Que eu já sugeri De início Pegue esse 360 Divide por 12 Pra você saber Quanto que mede Cada um desses ângulos Porque daí Quando você for fazer Caminhar lá Com 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 a seta Nos movimentos Tanto horário Quanto anti-horário Você já tem A medida Do ângulo ali De 30 graus Então Vou deixar pra vocês O slide agora Que tem Os movimentos Que vocês devem fazer E a gente já volta Pra resolver junto E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse símbolo não é o símbolo de igual, é o símbolo de valor aproximado. O π é um número irracional, ele é infinito. Então, você substitui, divide por 180, então nós teremos um valor aproximado de que um grau equivale a 0,01745 infinitamente radianos. E da mesma forma nós vamos fazer para transformar um radiano em graus. Vamos usar a regra de 3, que nós já tínhamos feito no item anterior. Vamos isolar o nosso x e aí nesse caso ficaremos com 180 sobre π. Substituindo também o valor de π por 3,1415, que é um valor aproximado, nós teremos que um radiano equivale aproximadamente a 57,29 graus. E aí, dessa forma, nós temos o ângulo descrito tanto em radianos como em graus. E aí, então, só para relembrar, para a gente fechar aqui, bem legal, o que a gente viu durante a aula de hoje. Nós conhecemos um pouquinho aí da circunferência trigonométrica, dos seus elementos, os seus quadrantes, e também fizemos a conversão de unidades de medidas de ângulos. Então, é isso aí, gente, a gente se vê na próxima aula. Um abraço para todos! Legenda por Sônia Ruberti